olá a todos sejam bem vindos a mais esse vídeo quero mostrar pra vocês fazendo a manutenção completa deste computador e aproveitando quero deixar algumas dicas pra vocês quando vocês perceberem que o computador está com travamento com lentidão e aquecimento atente para alguns detalhes verifique o sistema de ventilação os coolers verifique também se a placa os componentes estão empoeirados é por isso que é necessário fazer a manutenção periodicamente para que evite vários travamentos do seu hardware então neste vídeo vamos mostrar vários detalhes que estamos fazendo neste computador então vamos acompanhar o vídeo aí vai ser bastante útil para você que possui um computador e não quer gastar dinheiro com manutenção voltando aqui para a questão dos hardwares vamos fazer uma desvantagem para checar com bastante detalhe com eles desmontados então eu preciso retirar a fonte aqui eu posso fazer um teste separado olha o estado dessa fonte toda empoeirada e enferrujada vou desmontá-la aqui no caso fiz vários testes internamente mecanicamente ela está perfeita então só para você fazer uma limpeza e uma lubrificação todos os componentes estão em perfeito estado de uso boa condição só visualmente que ela está feia então aqui está todo desmontado a placa mãe a fonte então aqui já fiz todos os testes necessários vou fazer a lubrificação do cooler e também identifiquei nessa placa o capacitor está estufado então ele não está em boa condição boas condições de uso no caso aqui necessário a sua substituição então confere aí ele está bastante avariado vou tirar a bateria do setup para nossa segurança vou retirar as memórias para não sofrer nenhum dano e vou preparar o ferro de solda para fazer a substituição do capacitor então acompanhe que vocês vai ver como que é fácil fazer a sua troca eu preciso aquecer a solda que está na placa para que a remoção fique mais fácil então é por isso que a gente utiliza esse processo de amolecimento da solda antiga que ela está ressecada vou colocar a calçada porque estou com mau jeito para poder estar fazendo a substituição agora ficou mais fácil vou fazer o amolecimento da solda por favor acompanhe a sequência olha aqui a sua substituição melhor aqui a sua remoção então é um capacitor comum fácil de encontrar olha o estado que ele está danificado aqui está suas configurações ele é um 10 por mil vou fazer a limpeza e substituir por outro em boas condições quero mostrar para vocês o detalhe do vou fazer o resultado da placa após a sua retirada então os contatos estão perfeitos olha como que fica após a limpeza aqui está o que vou substituir retirei de uma placa usada ele está em boa condição tem as mesmas configurações e vou soldá-lo ele é um pouco difícil encaixar então um pouquinho de paciência pessoal aqui eu estou fazendo aqui uma trocando a pasta do processador pasta térmica eu estou utilizando essa pasta branca porque a minha silver acabou mas no caso de uma agência essa que serve ela vai durar menos tempo ela vai dissipar e vai ressecar mais mas vale a pena e aqui eu vou fazer a substituir a melhor não a substituição mas a a limpeza e a lubrificação do canal de rotação e o rolamento do cooler então eu faço aqui a abertura tem uma borrachinha eu vou fazer uma limpeza do canal com o álcool isopropílico e para que a rotação fique mais leve para que o rolamento fique limpo e aqui tem o óleo ou silicone que for utilizado ele já está ressecado então a gente faz essa limpeza esse movimento para que fique limpo aguarde que eu só vou pegar um papel para poder fazer aqui a secais perfeito agora aqui gente tem um silicone em pasta muito utilizado muito bom ele é em pasta mas de acordo com a necessidade ele vai derretendo e vai lubrificando de acordo com a necessidade do rolamento ou do eixo rodando então eu volto a colocar a tampa fazer aqui a limpeza da superfície e colar o adesivo então é preciso dessa limpeza devido a aderência da pasta colher o adesivo está pronto para montar e vai durar bastante tempo essa manutenção aqui já vamos configurar novamente o bios porque nós retiramos a bateria e vamos estar instalizando o computador então é preciso dar alguns ajustes aqui para que volta a inicializar nas suas configurações padrões nesse caso pessoal a gente não vai mostrar aqui e nem vai fazer teste dentro do ambiente do windows porque nosso objetivo é apenas mostrar o nosso processo na limpeza e na manutenção da parte do hardware ou melhor dos hardwares da parte de peça do computador da parte dos hardwares então está aqui feito a limpeza, feito a montagem está tudo funcionando perfeitamente isso possibilita que o cliente volta a funcionar o seu computador e ter um grande ganho um grande desempenho livre de poeira, livre de defeitos em peça e possivelmente vai eliminar os travamentos então era isso aí que eu queria mostrar para vocês espero que o vídeo possa possibilitar aí que você ganhe experiência e anima a fazer a sua própria manutenção do seu computador na sua casa então esse é o nosso intuito o nosso objetivo é partilhar o conhecimento com vocês então estou mostrando para vocês aí ele vai inicializar e já está pronto para o uso então nós consideramos aqui que nós temos mais um cliente satisfeito e feliz com o nosso trabalho e desde já já quero agradecer a todos por acompanhar por assistir os vídeos do nosso canal se você tiver dúvida crítica alguma sugestão deixe nos comentários e desde já obrigado a todos tchau 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 tchau